Quero aproveitar aqui para mostrar para vocês e puxar da memória de vocês uma coisa bastante interessante. Vocês lembram de uma Tiger 900 que veio para Porto Seguro, aqui na Bahia, e isso viralizou no Instagram, nas redes sociais, WhatsApp, isso viralizou bastante, de uma forma negativa, obviamente, e que essa Tiger 900, o proprietário teve esse prejuízo, ele estava fazendo essa viagem e ele foi para Porto Seguro, quando ele foi para a praia, deixou a moto lá perto da praia, quando ele voltou, a moto estava com areia, o filho do demônio tirou lá a tampa do óleo e colocou areia, esse vídeo viralizou, inclusive eu fiz um comentário aqui, o Renan da BNP, meu patrocinador, ele falou que o seguro não cobre isso e a gente ficou bastante assustado com essa situação e mais ainda precavido, todos nós tomando todos os cuidados necessários para não acontecer isso. Daí que hoje, dia 31 de janeiro de 2024, o John entra em contato comigo. Foi muito legal e obviamente que eu não vou falar do proprietário, não vou citar o proprietário, não vou dizer de onde é o proprietário, mas o John, que tem uma oficina mecânica, ele entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz porque ele veio falando de boa assim, tranquilão, e ele falou, cara, Chico, lembra daquela situação que aconteceu com aquela Tiger 900? Aí eu falei, sim, lembro, lembro do vídeo. Ele falou, você fez até um vídeo, pois é, fui eu que arrumei a motoca. Aí eu disse, cara, fala sério, é sério, aí ele me contou aqui como foi e obviamente ele me mandou fotos. Ele tem uma oficina que eu vou mostrar para vocês, que é a John Racing, que fica em Campos Belos, Goiás. Vou mostrar aqui para vocês. Muito legal, sabe, porque o serviço, e vou mostrar para vocês quanto ficou o serviço, mas eu preciso mostrar, porque é legal mostrar essas coisas, é o John Racing, Motos Premium, e o WhatsApp dele, quem tiver interesse, né, lá em Campos Belos, Goiás, é o 6299475530, e o Instagram é o John, J-H-O-N, underline Racing, underline Parts, John Racing Parts, né. E aí, legal, vou repetir, tá, o WhatsApp, quem quiser falar com o John, é o 6299475530, e ele trabalha com moto grande, tá, e ele me mandou as fotos, só que antes eu vou mandar o áudio. Eu falei, pô, John, relata aí o que foi que aconteceu, para a gente poder entender tudo que rolou, né. Vamos ouvir, então, o John. Eu acho que, para ilustrar, eu acho que é legal realmente mostrar as fotos, né. Eu acho que vale a pena ilustrar, para vocês verem qual foi a condição, e para vocês verem que realmente aconteceu, tá, gente. Foi isso mesmo, tá. Está aqui a moto, Essa foi a Tiger, tá. E foi todo o serviço, ele vai contar qual foi o procedimento, mas só para vocês verem que foi essa moto aqui, todo o serviço que ele fez, tudo que ele teve que trocar, e olha só o estado, galera. Ele, ele disse que não foi muito complicado, ainda bem que o proprietário não perdeu o motor, tudo certo, né. Mas está aí a situação, e o spoiler positivo é esse, tá. Agora, deixa eu colocar aqui o vídeo, para vocês verem o John trabalhando, e esse vídeo aí, ele postou lá no Instagram dele, ele fazendo todo o trabalho na Tiger. Eu acho legal mostrar isso, porque pelo menos a gente tem a noção de que o proprietário da Tiger não perdeu o motor, porque ele também não ligou o motor, ele viu, assim que ele percebeu, ele chamou o guincho, a moto foi de guincho, e ele não, ainda bem que ele viu, né, que a situação que estava, que ele não deu partida, senão as coisas podiam ser muito piores, né. Então, pelo menos aí, para a nossa comunidade motociclística, para a gente poder saber que o proprietário da Tiger, que eu mando um abraço, né, mando o meu carinho, o meu abraço, ele não perdeu o motor da moto dele, primeiro, porque ele realmente, ele foi inteligente, ele percebeu o problema, e não ligou a moto, então, galera, fica aí também a dica, para vocês, chequem a moto, sempre olhem tudo, né, quando vocês deixarem a moto na rua, façam a checagem, olhem absolutamente tudo, façam a verificação, vejam se alguém mexeu, coloquem, é, aquela tampa, que precisa de uma chave específica, ou façam aquela trava, com o próprio alicate de bico, né, para deixar bem fechado, que a pessoa não consiga abrir com a mão, todas as precauções, né, evite deixar a moto no meio da rua, se puder, né, coloca, quando você estiver em uma cidade diferente, coloque na sua visão, ou no estacionamento, né, eu não estou culpabilizando o proprietário da moto, como é que ele ia imaginar que numa cidade turística, ele ia passar por isso, ninguém imagina isso, né, não estou culpabilizando o proprietário, mas vamos ouvir o John, eu pedi para ele fazer um relato do que foi feito, né, vamos ouvi-lo. Fala, Chico! Boa tarde, irmão! Sou daqui de Campos Belos Goiás, foi o que realizei o trabalho aí nessa, nessa Tiger 900 2022, que a gente estava curtindo suas férias lá em Porto Seguro, onde ia acontecer esse fato aí, e o cara já é brother meu e perguntou, né, se poderia trazer a moto para cá, para a minha cidade, sou de Campos Belos Goiás, para estar realizando esse serviço aí nessa motocicleta. Então a moto saiu de Porto Seguro e veio até aqui de Guincho, aqui em Campos Belos Goiás, provavelmente tinha uma média de uns uns 1.300 a 1.500 km, essa média. Imagina! E ele solicitou fazer o serviço, dei um orçamento prévio para ele, da mão de obra, e também o que que poderia ser feito na moto e também o que que poderia gastar. É, devido a minha experiência, é, o cliente não funcionou a motocicleta, então a, assim que ela chegou, já solicitei, é, os fornecedores, a junta da tampa da embreagem e a do cárter, que foi necessário remover a, o cárter, a tampa da embreagem, foi também necessário remover a embreagem, foi feito todo o trabalho, todo o procedimento aí nessa, nessa embreagem aí, nos rolamentos, para não danificar o conjunto desse motor aí. E essa moto ficou comigo aqui, média de uns 20 dias, devido à logística, e também todo o trabalho foi feito nela também. gastei a média de uns 3 litros de querosene, 3 para 4 litros de querosene, foi colocado um óleo, colocado um Yamalube 20,50, e, para fazer uma drenagem, né, eu fiz a drenagem, coloquei o óleo, drenei, então, foi utilizado em muito óleo aí também, para fazer essa limpeza aí, desse motor. e depois foi colocado o óleo original da moto. Colocamos o óleo original da moto, onde, onde o manual do serviço pede, e o cliente veio buscar, ficou muito feliz, com o trabalho nosso, graças a Deus deu um bom resultado, e também não precisou gastar muito aí, nessa motocicleta. Essa motocicleta aí saiu, do jeito que estava aí, saiu média de 1.800 reais, essa média, contando com mão de obra, óleo, todos os produtos, e também a junta também, ficou muito no preço a junta, bem barato, de menos a junta original colocamos, e, ele veio buscar a moto, e já estava rodando nessa motocicleta aí, entramos também com o scanner também, aqui a gente trabalhou com o scanner, colocamos para ver se tinha alguma, anomalia nessa motocicleta, e, saiu perfeita. Sem código de erro, sem código de falha, sem avarias, trampo bem da hora aí. John, um beijo para você, obrigado, John Racing, Campos Belos, Goiás, faço questão, de divulgá-lo, questão, porque, salvou aí a moto do nosso colega motociclista, John Racing, Motos Premium, eu vou abrir o Instagram para vocês verem, ele veio falar comigo, mostrou, então está aí, o WhatsApp, quem estiver com alguma situação aí, na região, e queira esse apoio, realmente, o John, mandou bem aí, salvou a moto do nosso colega, tá, e, que bom, eu fico feliz, porque, putz, eu, eu, eu li todos os comentários, né, de vocês no vídeo, a revolta, de vocês todos, né, que é revoltante, né, o cara trabalha, o cara viaja, o cara traz grana para a cidade, né, faz girar a economia da cidade, com um mototurismo, e aí vem uma alma cebosa, né, uma pessoa invejosa, uma pessoa realmente desnecessária nesse plano, para fazer uma maldade dessa com a moto, que é do cara, que, né, é dose, mas está aqui o, o Instagram, John Racing Parts, está aqui, aqui todo o trampo do John, todo aqui o trabalho dele, vão lá, tá, gente, John com H, J-H-O-N, Racing Parts, e está aqui, a oficina dele, o trampo, muito legal, você vê que o trampo é de primeira, estrutura de primeira, faz questão de mostrar, porque, quando a coisa é boa, quando é uma coisa positiva, né, uma situação positiva, que a gente vê, que o trabalho deu certo, né, que deu tudo certinho, que, a gente teve um colega aí, com a moto salva, né, e que a Alma Cebosa não venceu, a gente tem que trazer aqui, para mostrar que, que deu tudo certo, então, eu estou fazendo esse, trazendo essa informação, para vocês, para mostrar que, no final das contas, o certo, prevaleceu, né, o correto prevaleceu, o, o que é certo, está aí, então, o proprietário, que aproveite sua moto, que, realmente, tome cuidado da próxima vez, e, e o custo, provavelmente, ficou alto, né, o prejuízo ficou alto, na realidade, essa manutenção, quando o John me falou, eu não achei caro, para o custo da moto, né, para o valor da moto, é uma moto cara, eu não achei caro, mão de obra, tudo, mil e oitocentos reais, eu não achei caro, tá, gente, lembrem-se, que é uma moto premium, né, uma moto cara, mas, lembrem-se também, que o proprietário, gastou, com outras coisas, né, a gente não sabe, se o seguro, cobriu o guincho, não sei, não faço ideia, não sei se o seguro dele, pôde ter sido, acionado para isso, não sei, se ele teve custo, para transportar essa moto, imagine o transtorno, que ele teve, para poder, no meio de uma viagem, parar tudo, ou continuar lá, e ter que, ir de voltar de avião, ou de ônibus, vocês imaginam o transtorno, alugar um carro, tudo isso é custo, né, todo o transtorno, de uma viagem planejada, que eu imagino, que esse colega, é, teve, o transtorno, de cancelar o passeio, ou mesmo, que ele pense assim, ah, tá bom, não vou me estressar, não, porque tem gente, que é assim, tem uma alma boa, né, pensa assim, cara, isso não vai abalar a minha viagem, aluga um carro, e está tudo certo, tem gente, que é assim, tem condições, e segue o barco, então, eu espero que ele não tenha, é, se abalado psicologicamente, mas, geralmente acontece, né, mas o bom, é que o certo prevaleceu, John, muito obrigado, parabéns aí ao proprietário da moto, e que a alma cebosa, é, fique pouco tempo nesse plano, né, pra não, ocupar espaço, né, a gente precisa ter, menos gente, assim, que é desnecessária, nesse plano, tá, e cuidado, meus amigos, cuidado motociclistas, quando vocês estiverem viajando, pra qualquer lugar, não vacilem, tá, deixem a moto no local seguro. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto